E olha que engraçado, tem uma parte da analogia da forja que a gente fala em pouquíssimos casos, e esse é um dos casos Quando a gente fala de estar maleável, de entrar na fogueira, todo mundo naturalmente tem uma resistência de se tornar maleável, de se tornar humilde A única forma de você entrar nessa parte do fogo, de elevar essa temperatura e ficar maleável, é através do arrependimento O arrependimento é o que te dá humildade, a humildade você só adquire através do arrependimento Quando você se arrepende, você tem a humildade necessária que te torna maleável Até, e olha como é louco isso, né? Antes de pensar desta forma, antes de chegar até aqui, eu tinha a falsa sensação de que eu não precisava aprender mais nada Olha como é louco, cara! Olha como é louco! E às vezes até hoje eu tenho Só que eu acho que a diferença é que hoje é a tomada de consciência, tipo, putz, tu errando é mais rápido, né? Saber que eu não sei, né? É, tipo assim, caraca, acho que eu tô me errando aqui Mas antes eu acreditava mesmo que, tipo assim, não, não tem nada pra aprender com o Marcos Sim, sim E isso era, não era, era algo natural, assim mesmo, tipo, não, pô, já sou bom, pô Eu cresci escutando a escola que eu era bom, que eu tinha talento, que ia dar certo na vida Então por que que eu preciso aprender alguma coisa? Olha que louco, cara! Ou seja, eu não tinha como eu ser maleável, não tinha como eu ter a humildade necessária pra aprender algo Pra tomar forma, né? E aí quando você cai, quando você chega e entende que aquela sua força do braço que a gente comentou não é suficiente Bom, e você se arrepende, assim, nossa, quantas vezes eu perdi a possibilidade de aprender Bom, aí a humildade, ela te, ela te toma conta do seu ser Sim, sim É nessa hora que você se arrepende genuinamente Que o ferro ali, ele tem aquela humildade pra se tornar maleável Exato Pra se dobrar É, mas isso a gente fala pouquíssimas vezes Mas a gente sabe que tem esse viés da humildade que a gente fala aqui da Forge Vir só através, só tem uma forma, através do arrependimento Sim Existe uma palavra, e eu penso muito nessa palavra Diz que a voz de Deus veio a Jeremias e disse Jeremias, vá à casa do oleiro E Jeremias chegou na casa do oleiro E ele viu um vaso de barro sendo feito pelo oleiro E aí de repente, no processo de dar forma pro vaso O vaso se quebrou E quando o vaso se quebra, é natural que eu e você falem Acabou, né? Deu errado Quando o vaso se quebra no aspecto espiritual Ou quando o vaso se quebra no aspecto financeiro Ou quando o vaso se quebra no aspecto afetivo O fato é que nós estamos nesse processo de tomar forma E às vezes nós nos quebramos Só que ali especificamente o vaso se quebra No sentido de nós e de Deus E pra que Jeremias não ficasse desesperado Deus fala pra ele Continue olhando E o vaso quando se quebra, ele se quebra na mão do oleiro E ele vê o oleiro pegando o mesmo vaso Que foi quebrado Colocando mais água E voltando da forma Então nós acreditamos um Deus Que ainda quando a gente se quebra Por orgulho, por egoísmo Por fraqueza Ele não joga o vaso fora Ele refaz o vaso Assim como ele refez minha vida E a minha também O forjando é fruto disso Aí você que tá olhando aí O vasinho orgulhoso do cara Talvez não tenha consciência disso Não é, mano Mas já O meu hoje A minha vida tá tudo errado É tudo errado É claro, você tá buscando preencher Você tá buscando colocar dinheiro Você tá buscando colocar prazeres Você tá buscando colocar reconhecimento Você tá buscando colocar fama Num lugar da sua alma Que tem fome de Deus Essa fome vai tragar Porque o prazer do sexo Ele acaba Pra uns, inclusive, acaba ainda mais rápido O dinheiro também Pra uns ainda acaba ainda mais rápido A fama também acaba ainda mais rápido Mas aquele que faz Já assistiu um filme chamado Fury? Da Netflix? Fury Ou Corações de Ferro? Do Brad Pitt? Sim, já Aí ele cita aquele versículo Mas aquele que faz a vontade do pai Permanece para sempre Entende? Sim Quando a gente para pra olhar Pela perspectiva da ferramenta E a função que ela exerce E o Bulhões olha pra si Que ferramenta o Bulhões seria? Qual que é a sua função Que você descreveria assim Minha minha ferramenta A função da minha ferramenta é isso É causar tal Fazer exercer tal função Na vida das pessoas O que você vê? Vou te dar um exemplo meu Só pra você entender Eu acho, cara Que a função da minha ferramenta em si É a parte mais inspirar Mais despertar Não é nem treinar Não é nem ensinar Mas é o primeiro estágio Do tipo assim Tem algo a mais aí, sabe? Eu acho que a função da minha ferramenta Eu me sinto vivo Quando eu faço isso Quando, tipo Desperta aí Tem um outro mundo aí Saquei, né? Isso Esse primeiro despertar Esse ministério, né? Por assim dizer Talvez seja No aspecto de cura Emocional É, cura emocional Eu não sei se eu vou Vou falar uma parada Que eu nunca falei Acho que eu não falei nem pra Lila Vixe Pensa bem, hein? Pode não ter volta, hein? Não, não As piores coisas Elas sabem As coisas que ela não sabe São coisas que Talvez nem eu sabia, né? E eu lembrei agora Mas, cara Eu lembro que Quando eu Comecei minha jornada com Deus Uma vez Deus usou uma pessoa Pra falar comigo E disse que Deus Ele tava me entregando Um dom de cura Tá ligado? Nem escrevia Nem sonhava em escrever Dom de cura Caraca E uma vez Eu tava numa igreja E tinha uma irmã Que ela tava Ela tinha um problema crônico, né? De enxaqueca Minha avó tem esse problema Até hoje E a enxaqueca É aquela parada que Eu tinha um colega Que dava enxaqueca nele E batia a cabeça na parede Pra desmaiar Real De dor Caramba É que você nunca teve, né? Não A Lida já sentiu Já sabe como é que é A sensação que você tem Que você quer morrer, literalmente E aí eu senti no meu coração De orar pra aquela mulher E aí eu coloquei as mãos Na cabeça dela E aí comecei a orar, orar, orar E aí minhas mãos esquentaram, cara Que parecia que tava pegando fogo Aí terminei de orar E aquela mulher nunca mais Teve um enxaqueca Nunca contei isso pra ninguém Faz mais de 10 anos Ou 12 anos Então talvez seja Esse Ministério de Cura Mas não só a cura pela cura Mas a cura pelo recomeço A cura que gera cura Porque a cura pela cura É egoísmo, né? Mas a cura que gera cura É movimento A cura que gera cura É ministério É curar pessoas Pra que as pessoas curem pessoas Pra que curem pessoas E não sejam hospitais Não é? Sim Ou clínicas de reabilitação Mas que sejam portadores da cura É o lance do ferreiro, né, cara? De fazer outras ferramentas E passar a bênção pra frente, né? É isso Acho que a gente até falou Na outra, né? Na outra bate-papo Que uma coisa que a gente acredita muito aqui É que uma bênção Ela só é uma bênção Se você passa lá pra frente É, se você retém, né? É, se ela morrer em você Ela deixou de ser uma bênção Então, e eu tento fazer isso estritamente de forma prática todas as vezes É, um exemplo que eu vou te dar é assim Se eu aprendi alguma coisa com você hoje, assim, que puxa muita atenção Cara, eu vou achar alguém pra falar Pra já passar pra frente Pra, tipo, essa pessoa também passar pra frente Enfim, eu acredito muito que Mesmo nesses pequenos detalhes Nessas pequenas formas Quando você faz isso Deus, ele se encarrega de te trazer outras coisas Porque a percepção que eu tenho é que assim Putz, ele tá pronto pra receber ainda mais Que vai fazer bom uso disso Não vai morrer nele Sim Entende? Então, e a minha vida, assim, ela mudou drasticamente Quando eu passei a adquirir esse comportamento de partilhar Intencionalmente mais vezes, sabe? Sim Não, ah, me dá metade de chocolate Ah, te dou Não, ô, pega metade de chocolate aqui Pega chocolate aqui, entende? Tem uma diferença entre Claro Eu ter que dividir Toque É, e eu querer passar pra frente, né? Sim, sim E quando você faz isso, cara Eu não sei se você tem uma explicação Talvez até mais científica, mais racional Mas eu percebi que na prática é isso Quando você passa pra frente Assim, Deus se encarrega de te trazer muito mais pra você Não, com certeza Até porque você não tá sendo egoísta Eu acredito que essa é a coisa Um outro fator Que é muito curioso É que Deus, ele Ele prospera muito, né? E assim, quando você Começa a contribuir É muito louco Isso, né? Quando você, cara, sei lá Começa a contribuir com ONGs Com causas Quando você começa a ajudar Outras pessoas Esses dias eu vi um vídeo De um cara que ele falou assim Cara, todo Cara, milionário e bilionário Que eu conheço Ele fala Que um dos princípios Pra você ser Uma pessoa próspera É Você Ajudar outras pessoas É você Ser generoso E aí eu comecei a ser generoso Não por ser bom Mas por ser interesseiro E um milagre aconteceu E funciona da mesma forma Que é o princípio, né? Aí eu falo E um milagre aconteceu Então eu acredito que é isso Porque se liga Se você Tá retendo Essa água retida Ela começa a ficar contaminada Então ao invés de você reter Pra ter mais Você tem que cavar Pra que flua mais Então não é sobre só Acumular mais É sobre conseguir Ter esse maior fluxo Passando sobre você E atingindo outras pessoas Porque eu Você serve pra você Quando eu era criança Eu acreditava, né? Na minha cabeça Acreditava que Um dia Eu ia ser Alguém Importante E eu esperava muito Uma oportunidade E Às vezes Talvez essa oportunidade Não tenha chegado Da maneira que eu tenha Esperado, né? E graças a Deus por isso Mas eu busco sempre Poder ser pra alguém Que alguém não foi pra mim No sentido de Se eu não fui o cara Que recebeu essa oportunidade Talvez eu possa ser Aquele cara Que dá a oportunidade Uau Aquela conversa Que você estava tendo Com a Lila, né? Sobre você Sofrer algo E Através daquele algo Você fazer com que As pessoas não passem Por aquilo É fundamental E pra muitas Talvez esse Seja o propósito, né? Acredito, Vini Que algumas dores Elas nascem Para nós Não pra morrer conosco Mas pra que a gente Possa solucioná-las E criar através disso Uma espécie de Medicamento Para que as pessoas Que tenham a mesma dor Possam experimentar Curas similares